o que é o meu pai calma aí amigo, fica sereno aí o que é que é bom Que bonita esse golpe! Não tinha visto ele ainda Eu tiro 90 do Boss Eu tiro 90 do Boss 90 do Boss Eu tiro 90 do Boss Oido Doido Ero Olo Ero Na Olo Olo Cúbio A Seu bobo! Seu bobo! Vira para o lado! Vem, otário! UNH vemos! Vem! Vem! Vem!! Vem! Vem!! Vem!!! Vem!! O que é isso? Ah, alô, meu Deus! Minus um, boys! Eeeeee...